Oi, oi, meus amores! Tudo bom com vocês, gente? Eu espero que vocês estejam super bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês algumas comprinhas que a gente fez no mês de outubro, antes de viajar, né, pro Rio Grande do Sul. Então, a gente fez bastante comprinhas de decoração, então eu vou estar compartilhando aqui tudo com vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já vai se inscrevendo aqui embaixo e já deixa o seu like pra ajudar no vídeo, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Bom, gente, então aqui tem bastante comprinhas, tá? Algumas coisas eu lembro os valores, né, mas outras eu não lembro mais porque já faz dois meses, né, que a gente fez essas comprinhas, né, algumas a gente fez tudo pela internet, outras a gente fez uma lojinha de bairro que tem por aqui perto, né, então algumas coisas eu vou lembrar o preço, outras não. As que eu lembrar eu vou estar falando aqui no vídeo pra vocês, tá? E as que eu consegui, o link eu vou deixar na descrição, pra quem se interessar e querer comprar a mesma decoração, tá bom? Mas, vamos lá que tem bastante coisa pra me mostrar pra vocês. Eu vou começar com as coisinhas de escritório, tá? Esse quartinho vai ficar diferente, tá, gente? Eu tô aqui no quartinho da Alana, né, tá com um cenário super diferente, mais clarinho, mais clean, né, até porque a gente trocou de guarda-roupa, né, então eu vou mostrar pra vocês em outro vlog, mas hoje eu quero estar mostrando pra vocês todas as comprinhas que a gente fez, tá? Como eu comprei uma mesinha de escritório, que eu mostrei no último vídeo que eu postei aqui no canal, né, a gente comprou uma mesinha de escritório, porque esse quartinho vai ser o nosso closet, mais o meu cantinho, né, de gravação, edição, então eu comprei bastante coisinha a respeito de decoração, e eu vou começar a mostrar pra vocês. Então, pra começar, eu comprei esse organizador aqui, tá, gente, ó, ele é desse jeitinho, ó, ele é dessa cor mesmo, tá, ele é um, não é branco, mas é um bege bem clarinho, as gavetinhas são rosinhas, ó, são gavetinhas, ele é tudo de plástico, tá, gente, ele é muito bonitinho, esse aqui eu comprei no Mercado Livre, paguei R$57, tá, ele é um organizador pra você colocar pincéis, maquiagem, mas você pode colocar também coisinhas de escritório, que nem aqui você pode pôr cartõezinhos de visita, post-its, clips, grampeador pequenininho, né, que cabe, aqui eu coloco canetas, aqui tem um espaço pra colocar caderno, enfim, gente, então, esse daqui foi o que eu comprei pra colocar na minha mesinha de escritório, né, então eu acho que vai ficar super bonitinho, e eu paguei R$57 pelo Mercado Livre, tá bom? Comprei também essa claquete aqui, ó, gente, é bem bonitinha, confesso pra vocês que eu já fiz foto com ela, né, se vocês quiserem olhar o canal, tem foto bem na capa aí do meu canal, né, uma fotinha com a claquete, eu acho tão bonitinho, tão fofinho, e a gente comprou também, eu comprei pelo Mercado Livre, ela é desse jeitinho, ó, atrás não tem nada pra você pendurar, né, não tem nada, né, eu acho que pra colocar na parede você tem que colocar aquela cola dupla face, né, a fita dupla face, né, mas enfim, gente, não sei se eu vou pendurar, não sei, mas eu acho ela tão fofinha, tão bonitinha, e nessa claquete, gente, eu não lembro quanto eu paguei, tá, mas eu comprei pelo Mercado Livre, e se eu achar, eu deixo na descrição pra vocês, tá, porque já faz dois meses que eu comprei, então assim, algumas coisas eu não vou ter o link, tá, mas eu comprei pelo Mercado Livre. Pra decorar o ambiente lá da sala, eu comprei esses dois elefantinhos aqui, tá, eles são suculentinhas, tá, na cor rosé gold, e aqui no vídeo vai aparecer uma cor diferente pra vocês, tá, mas é rosé gold, quem me acompanha lá no Instagram, eu faço um bumelhangue mostrando pra vocês, mas ele é desse jeitinho, ó, coisa mais linda, né, a suculentinha fica aqui em cima, ó, são de porcelana, né, eles são as coisinhas mais lindas, tá, gente, eu comprei no Armarinhos Fernando, lá da Rua da Moca, tá, que fica bem próximo ao centro de São Paulo, e eu paguei em cada uma 14 e pouquinho, quase 15 reais em cada um, tá, gente, mas eu achei que ficou, né, a coisinha mais linda, e eu coloco eles lá no meu painel, né, que tem uma prateleira lá no meu painel, né, onde fica a televisão na sala, e eu coloco eles, e fica a coisa mais fofinha, olha que gracinha, gente, eu fiquei apaixonada, tanto que eu dei de presente pra minha sogra, pra minha cunhada, dois desse, porque eu achei a coisa mais linda, e eu super amei, pra dar de presente, pra elas também, né, que quando a gente foi pra lá, a gente levou alguns mimos, e aí eu dei de presente também, elefantinhos, igual esse que eu comprei pra mim, e é a coisa mais linda. De decoração, aqui pro meu escritório também, eu comprei esse cacto aqui, tá, gente, ele é uma luminária metal, de metal, tá, ela é de metal, não é de plástico, e é bem pesadinha até, tá, e ela é desse jeitinho, gente, ela dá pra pendurar na parede, ó, porque ele tem esse suportezinho aqui, que você pendura, né, aqui você coloca as pilhas, as pilhas dele, são assim, ó, tá, e gente, ele é muito fofinho, muito fofinho, aí aqui tem um botãozinho de liga, de liga, desliga, ó, bem aqui no meiozinho, botão de liga, desliga, que tá muito claro o ambiente, mas vocês não vão conseguir ver, mas ele fica bem clarinho, gente, bem clarinho mesmo, coisa mais fofinha, olha, gente, aí eu não sei se eu vou pendurar, se eu vou deixar ele solto, não sei, mas tô achando que eu vou colocar ele na parede, que eu acho que vai ficar a coisa mais linda, ó, ele tá ligado, mas não dá pra mostrar pra vocês, porque ele tá com bastante claridade aqui o quartinho, né, mas ele fica a coisa mais linda, olha, gente, acho que foi uma das comprinhas que eu mais amei, que foi esse, essa luminária de caca, que eu amei demais, tá, gente, o preço dele eu comprei pelo Mercado Livre, tá, mas eu acho que foi pela Oliste, não sei como é o nome da loja direito, e eu paguei 159 reais nesse pequeno cacto, né, de luminária, foi um pouco caro, tá, gente, mas super compensa, porque ele é muito fofinho, muito charmoso, e eu tenho certeza que quando eu pendurar na parede, talvez, vai ficar a coisa mais fofa, então valeu a pena até, tá, ele veio perfeito, olha, desse jeitinho, ó, ele tá com alguns amassadinhos, né, porque veio assim mesmo, mas, nada que interfere o uso, né, ó, e ele é a coisa mais fofinha, gente, muito chamego, muito chamego ele, e, eu paguei 159 reais, e comprei pelo Mercado Livre, se eu achar o link, eu ponho na descrição pra vocês. Outra coisa que eu amei comprar, foi essas, fotinhas polaroids, tá, gente, eu sei que não tem nada a ver, é, de coisas de decoração, comprinhas pro lar, mas, gente, isso aqui é muito legal, é, até porque eu tenho um mural de fotos polaroid, então, é muito legal, compensa bastante, e eu tenho a câmera que faz essas fotinhas polaroids, né, que é a câmera em stacks, então eu comprei aqui, ó, três caixinhas de filmes, né, pra minha câmera polaroid, né, essa daqui tem um filme, né, que ela já tá aberta, ela tem uma caixinha de dez, dez filmes, tá, então, essa daqui já tá em uso, essa daqui tá lacrada, e essa daqui eu já usei, tá, então eu comprei três, três, caixinhas de filme, pra, pra fazer fotinhas polaroid, com a câmera em stacks, tá, e cada um dele, é quase 90 reais, tá, um pacotinho desse, com 20, é, 20 filmes, né, 20 fotos, um pacote fechado com 20 fotos, é quase 90 reais, gente, caro, né, mas compensa, porque você faz muitas fotinhas, né, eu comprei, elas justamente pra isso, pra fazer uma decoração bem bonitinha, aqui no meu cantinho, né, então direto a gente tá fazendo algumas fotos, ó, fica super bonitinho, então compensa, né, você comprar o pacote, pra fazer as suas próprias fotos, né, acho que compensa mais do que você pedir pra, alguém imprimir pra vocês, enfim, não sei, gente, mas, acho que compensa mais você comprar, tá, e essas, essas caixinhas de filmes, né, eu comprei pelo Mercado Livre também, tá, gente, se eu achar o link, eu ponho aqui na descrição, que aí faz, essas fotos bonitinhas, e vocês penduram nos seus murais, com aquele espregador bonitinho, bom, gente, outra coisa que eu comprei de decoração aqui pro meu escritório, foi, essa luminária, que, gente, eu tô a louca da luminária, não sei o que me deu, mas comprei muito a luminária, vocês vão ver ao decorrer aqui do vídeo, tá, eu comprei essa luminária aqui, ó, que ela é aquela, light box, né, eu não sei se é assim que fala, que ela é coisinha de cinema, né, que parece letreiro de cinema, é a coisa mais fofinha, né, aqui eu coloquei os, os, negocinho, né, que as letrinhas, aqui pra vocês verem como é que funciona isso aqui, tá, eu liguei aqui, mas não mostra muito, né, porque como eu falei pra vocês, o quarto aqui tá com muita iluminação, então acaba nem mostrando muito, mas, ela é desse jeitinho, né, aí vem com essas cartelinhas, né, pequenininhas, pra você ir escrevendo, né, nela, e, dá pra você pendurar, né, que vem com esses furos aqui, né, pra você pendurar na parede, aqui são seis pilhas, tá, eu não vou abrir porque vai pular pra fora, mas é seis pilhas da pilha mais gordinha, tá, não é a palito, é a normal, então é seis pilhas, e tem como você usar também com o cabo USB, tá, que vem com o cabinho USB, e aí você conecta aqui o cabinho USB, tá, e conecta com um pluguezinho na tomada, né, que liga do mesmo jeito, e aqui é o botão de liga e desliga, tá, gente, não sei se vai focar, ó, liga e desliga aqui, tá, mas é a coisinha mais fofinha, né, eu achei a coisa mais fofa, não sei se eu vou pendurar também, não sei, gente, eu comprei ela pelo Mercado Livre também, se eu não me engano, eu paguei cerca de 40 reais, tá, gente, tem uns mais baratos, tem uns mais carinhos, mas eu paguei, eu paguei cerca de 40 reais, tá, eu fui numa loja, é, na rua, pra ver quanto aqui era, e era quase 100 reais, gente, então assim, super compensou comprar pelo Mercado Livre, que eu paguei aí cerca de 40 reais, tá, se eu achar o link, eu vou deixar aqui na descrição, pra quem quiser comprar também, tá, gente, é a coisa mais fofinha, essa luminária, eu amei, pra decoração, né, fora do meu escritório, eu comprei esse relógio aqui, na cor rose gold, né, que eu acho que eu já dei vários spoilers, de como tá ficando a decoração aqui do apartamento, tá, eu comprei esse relógio, lá na loja Armarinhos Fernando, lá na Rua da Moca também, tá, gente, eu tinha visto um relógio igualzinho a esse, pelo Mercado Livre, tava custando aí cerca de 120 reais, e aí eu fui lá na Rua da Moca, né, lá na lojinha do Armarinhos Fernando, e eu achei esse relógio, tá, ele é todo rose gold, ó, é a coisa mais linda, né, os números também são rose gold, ó, atrás ele é desse jeitinho, pirar também, dá pra pendurar na parede, enfim, gente, eu paguei nesse relógio, 35 reais, tá, no Armarinhos Fernando, gente, eu acho que eles estavam com uma promoção lá, e os relógios de parede estavam super baratinhos, e esse aqui, né, que eu tinha visto por 120 reais, pelo Mercado Livre, eu achei por 35 reais, lá no Armarinhos Fernando, e ele é a coisa mais linda, dá um charme perfeito lá na sala, né, então, eu amei demais esse relógio, gente, ele é a coisa mais linda. Voltando para a decoração da sala, tá, gente, eu comprei no Armarinhos Fernando também, esse, opa, esse, como é que fala, gente, esse espelho aqui, ó, não dá pra ver tudo, né, esse espelho aqui de, de pendurar, tá, gente, ele tem essa, essa coisinha de couro, assim, né, e aí você põe ele na parede, fica a coisa mais linda, eu comprei no Armarinhos Fernando, ele é todo rosé gold também, ó, e o couro dele é preto, tá, e nesse espelho, eu paguei, é, cerca de 65 reais, tá, comprei também no Armarinhos Fernando, lá na Roda Moca, e ele tava cerca de 65 reais, tá, 64 e pouquinho, e no Mercado Livre, eu tinha visto um desse também, e ele tava cerca de 150 reais, então assim, valeu super a pena comprar lá no Armarinhos, ó, tem uma iluminação aqui, vocês estão vendo, ó, mas ele é muito perfeito, muito perfeito, e é rosé gold também, tá, e o couro dele é preto, pra você pendurar dessa forma aqui, na sua parede, super compensou, pra gente, quem quiser achar, né, pra quem mora aqui perto de mim, é, eu comprei no Armarinhos Fernando, e tava 64 e pouquinho, tá, continuando na decoração aqui do meu escritório, eu comprei esse tapetinho aqui de pelinho, tá, ele é a coisa mais fofinha, ó, ele é bem compridinho, tá, ele é do tamanho de uma cadeira, mais ou menos, né, e esse tapetinho serve pra fazer cenários, né, pra tirar fotos de respiro, né, pro Instagram, eu acho muito fofinho, né, e eu comprei pra decorar aqui também, o... o meu escritório, né, gente, então vai ficar muito bonitinho, esse, esse tapetinho eu comprei no Mercado Livre também, e se eu não me engano, ai, gente, eu não vou lembrar o preço, não vou, não vou falar qual que é preço aqui, porque realmente eu não lembro, mas se eu achar, eu ponho na descrição pra vocês, tá, e ele é bem gostosinho, gente, bem gostosinho mesmo, nossa, é uma coisa mais fofinha, então pra decorar aqui, eu achei a coisa mais linda esse tapete. Continuando com as decorações para casa, tá, gente, eu comprei essas duas esteiras, né, porque se fala esteiras, né, no anúncio do Mercado Livre, tava escrito esteiras, mas eu acredito que é porta-copo, né, gente, ele é desse jeitinho, ó, super fofinho, pra você colocar lá na, no braço do seu sofá, né, pra quando você estiver tomando suco, aí no seu sofá, gente, super compensa, eu paguei, acho que vinte, vinte e poucos reais em cada um, né, nossa, valeu super a pena, fica a coisa mais linda no sofá, né, fora que, né, não tem muito perigo de derrubar o copo, a não ser que você tenha uma criança que nem eu, né, que aí derrubo o copo, mas vale super a pena, tá, gente, eu comprei no Mercado Livre também, e custou cerca de vinte e poucos reais eles, tá, vinte e cinco reais, mais ou menos, tá, e é a coisa mais fofinha, deixa muito bonitinho o sofá. Pra decorar, né, lá o nosso quarto, eu comprei bastante coisa pra decorar o nosso quarto de casal, que é compartilhado com a nossa menina, né, com a Alana, a gente comprou essa luminária aqui, né, eu vou até afastar um pouquinho mais pra vocês verem, essa luminária, que é super tumbler, né, a coisa mais linda, e a gente vai comprar a lâmpada pra ela, né, que a gente não tem a lâmpada que fica realmente nela, né, a gente vai comprar, ela é na cor rose gold, tá, gente, ela é muito bonita, muito bonita, eu amei essa luminária, pra colocar lá no nosso quarto de casal, ó, vem a tomada, e aqui, né, no pezinho dela, vem o botãozinho pra você ligar e desligar. A gente já testou, e ela super funciona, comprei pelo Mercado Livre também, mas eu não vou lembrar o preço, tá, e assim que eu achar o anúncio, eu ponho aqui na descrição pra quem quiser comprar também, gente, ela é muito linda, olha, muito linda mesmo, é que mostrando em pé assim não mostra tanto, mas, gente, ela é muito bonitinha, muito bonitinha mesmo. Continuando a decoração lá pro nosso quarto de casal, eu comprei esses nichos redondos, tá, gente, comprei nichos redondos pra decorar, né, a parede que fica a cama da Alana, né, então, ó, eu comprei três, tá, um grande, um médio, um pequeno. Aqui tá o grande, tá, o médio, o pequeno, já tá lá na parede lá do nosso quarto, ó, ela tem essas ledzinhas que ligam, né, não sei se vocês vão conseguir ver, mas as leds estão ligadas, desligadas, ligadas, desligadas, tá, aqui tem uma pequena alavanquinha, né, que você liga e desliga, e atrás dele vem essa parte aberta aqui, onde fica as pilhas, tá, e aí, dá pra você pendurar, né, que o preguinho fica assim, ó, atrás ela é assim, e na frente é desse jeito, tá, ela tem essa abertura aqui, onde você coloca um bichinho de pelúcia, uma decoraçãozinha, fica a coisa mais linda, gente, e eu paguei, eu comprei no Mercado Livre, não lembro quando eu paguei, não vou falar qualquer preço também, porque eu não lembro, mas eu tenho um anúncio no Mercado Livre, e eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, como eu falei pra vocês, eu comprei muitas luminárias, né, pra deixar tudo bem iluminado, né, eu comprei essa luminária aqui de nuvenzinha, né, que tem esse arco-íris, e a coisa mais linda, gente, eu fiquei apaixonada, e comprei esse aqui também, que é uma luminária, tá, gente, as luzinhas vêm aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, aqui tem uma luzinha de LED, aqui desse lado também tem, e desse lado aqui também tem, as pilhas ficam aqui dentro, tá, e olha, e olha, gente, é a coisa mais linda, eu amei demais, tá, ela vem desse jeitinho, e tem esse guarda-chuva, tá, que vem com, com, com os coraçãozinhos, tá, e vem com o cabinho do guarda-chuva também, que eu não achei, mas, é, eu vou deixar uma foto aqui pra mostrar pra vocês, ai, fica a coisa mais linda, gente, aí quando liga, né, aqui tem um botãozinho também, de liga e desliga, né, e aí quando liga, essas, essas pequenas luzinhas, cadê, aqui, ó, essas pequenas LEDs aqui, ficam ligadas, e aí dá iluminação bem aqui atrás, fica a coisa mais linda, tá, então, eu comprei esse guarda-chuvinha, pra colocar lá na parede, da caminha da Alana, e essa nuvenzinha, quando a gente for colocar lá no quartinho da Alana, vocês vão ver que vai ficar coisa mais fofinha, no escritório, eu comprei duas lixeiras, tá, elas são brancas, com a tampa rose gold, tá, ela solta, a gente já tá com o lixinho aqui, e tem essa partezinha em cima aqui, ela é desse jeito, tá, gente, comprei pelo Mercado Livre também, não lembro o valor, mas, eu vou deixar na descrição, se eu achar, tá, gente, comprei pelo Mercado Livre, ele é muito fofinho, pra deixar uma na mesinha do escritório, e a outra, é, na minha penteadeira, né, pra lixos de maquiagem, e no meu escritório, pra lixos de papel, essas coisas, né, então, eu comprei duas dessas, tá, a outra tá aqui no chão, mas ela é muito bonitinha, olha, eu amei, muito fofinho, pra decoração das camas, né, das camas não, da cama, né, gente, comprei algumas decorações pra decorar a parede da Alana, lá do nosso quarto, e também comprei o que, gente, essas almofadinhas pra colocar na cama dela, tá, tem essa de nuvenzinha em chevron, né, que é rosa e cinza, aí tem essa gotinha de nuvem, de chuva, de nuvem, essa gotinha de chuva, que é a coisa mais fofinha, gente, muito bonitinha, tem essa luazinha, tá, que aí dá pra colocar naqueles nichos redondos, que ela fica a coisa mais fofinha, toda rosinha tem esse lacinho, a coisa mais bonita, e tem também a estrelinha, tá, gente, ela é cinza, com esses detalhes rosa, né, que é o lacinho, essas costuras aqui, gente, ela é tão gostosinha, e eu já coloco, né, na caminha da Alana, quando eu arrumo a cama dela, e fica a coisa mais fofinha, gente, olha que gracinha, eu amei demais, ela é super gostosinha, bem fofinha, e a Alana tá amando ela, gente, comprei esse kit todo aqui, pelo Mercado Livre, creio que eu paguei em cerca de 50 e poucos reais, gente, se eu não me engano, mas se eu achar o link, eu também deixo aqui na descrição pra vocês, tá, mas vem essas almofadas todas, tá, vem a nuvem, a lua, a estrela, e a gotinha, tá, são dois, quatro, são cinco, não, cinco não, gente, são quatro almofadinhas, mas é muito fofinha, claro que eu não poderia deixar de comprar almofadas pro meu sofá, né, gente, sofá novo, porta-copo pra colocar no sofá, tinha que ter umas almofadas pra colocar no meu sofá, sofá também, tá, gente, comprei esse kit de três almofadas pelo Mercado Livre também, tá, veio essa aqui, que ela é toda geométrica, e ela é rosa, é um rosê, tá, gente, um rosê bem clarinho, tá, ó, veio essa, aí veio essa de chevron também, né, ela é muito bonita, e veio essa aqui, escrito gratidão, tá, gente, se vocês verem sujeira nela, né, como vocês podem ver, porque eu já deixo no sofá, e a lana acaba sujando um pouquinho, né, não tem problema, mas acho que dá pra lavar, né, e aí seca bonitinho, ó, essa aqui escrito gratidão, essa daqui em chevron, e essa aqui, toda geométrica, gente, fica assim, ó, ai, fica muito bonito, gente, fica muito bonito no sofá, e eu comprei pelo Mercado Livre, tá, gente, vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, se eu achar, tá, mas não foi caro, gente, foi super baratinho, tá, e vem as três, coisa mais linda, as últimas decorações aqui do meu escritório, tá, gente, eu comprei esse caderninho, na verdade é uma agendinha, né, que ela veio desse jeitinho, eu comprei lá no Paraná, quando a gente foi, em outubro, fazer a viagem pra casa dos meus sogros, eu vi lá na loja de conveniência, e fiquei louca por ela, por causa dos cactos, né, gente, eu acho muito fofinho, e aí ele tinha um cadeadozinho aqui, né, mas quebrou, e aí ele abre desse jeitinho, ó, aí vem a agendinha, gracinha, gente, ela é muito bonitinha, né, aí essa parte dá pra você usar ainda, né, e aí, ó, a agendinha vem desse jeitinho, olha, as folhas são bem simples, né, mas ela é muito bonitinha, por causa dos cactos, né, paguei, acho que foi 30 reais, nessa agendinha, atrás ela também tem, né, ela é muito bonitinha, gente, pra decorar aqui, né, o meu cantinho, né, vai ficar coisa mais linda, né, porque tem tanto cacto já, né, que vai ficar coisa mais linda, tá, gente, a gente comprei no Paraná, São Mateus do Sul, quando a gente tava viajando, né, e eu paguei 30 reais, nessa agendinha. Eu comprei essa, esse calendário planner aqui, né, pro ano que vem, ó, ele atrás é assim, e na frente, ele é desse jeito, né, eu tenho que colocar contra a luz, assim, pra vocês conseguirem ver, mas aí, ó, tem aqui, os lugarzinhos pra vocês colocarem, pra vocês não, né, pra mim, pra colocar a data, eu vou aproximar bem, bem perto, assim, pra vocês verem, aqui dá pra colocar a data, vocês escrevem, né, vocês não, eu, e aqui tá janeiro, e vai até dezembro, gente, vai até dezembro, tem janeiro, fevereiro, até dezembro, e aí dá pra você pendurar também, né, porque tem esse, esse negocinho aqui, pra você colocar na parede, né, e aqui você levanta, né, pra tirar, ó, achei muito bonitinho, paguei 20 reais nele, gente, muito fofinho, mas faz tempo, porque eu comprei isso aqui, gente, faz tempo mesmo, e eu amei. E pra finalizar, aqui, as coisinhas de escritório, eu comprei também, essa bíblia nova, gente, ela me achou dó do meu momento, porque assim, gente, eu amo, amo isso da vida, então eu comprei uma nova, né, porque a minha já tava bem velhinha, né, e ela já tava bem manchada, então eu quis comprar uma nova, né, aproveitei pra ficar bonitinho, pra combinar com a decoração do meu escritório também, pra fazer estudo dela também, né, porque eu gosto de ler, e aí eu comprei, ó, ela é toda rosinha, eu comprei pelo Mercado Livre, tá, a gente paguei cerca de cinquenta e poucos reais, acho que cinquenta e sete, cinquenta e poucos reais, ó, e ela é desse jeito, as letras são prateadas, né, ó, ela é muito bonitinha, aqui na capa dela tem esses detalhes aqui, não sei se vai focar pra vocês, mas é uns detalhes em flor, assim, nossa, é muito bonita, até aqui é todo prateado também, né, ó, as folhas, e aí, ó, eu já tô estudando bastante ela, ó, porque tá toda riscada já, toda riscada não, né, gente, toda grifada, ó, porque eu já leio, né, ó, já tô fazendo bastante estudo da Bíblia, né, que eu gosto bastante, e eu gosto de deixar a Bíblia bonita, ai, gente, eu amei essa Bíblia, gente, ela é muito boa, e ela é na linguagem de hoje, tá, não sei se eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, ela tem a letra grande, né, porque é bom pra mim, porque eu preciso de letra grande, uma letra muito pequena, dói à vista, e ela é na linguagem de hoje, muito fofinha, se eu achar o link também, deixo ela aqui no, na descrição, pra quem quiser comprar uma, igual a minha, porque ela é muito boa, então foi isso, meus amores, eu espero demais que vocês tenham gostado de cada comprinha, que eu mostrei aqui no vídeo pra vocês, tá, eu queria muito compartilhar pra vocês essas comprinhas, claro que tem mais coisas pra mostrar pra vocês, mas eu vou mostrar no decorrer dos dias aí pra vocês, tá bom? Se vocês gostaram muito desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, e ativar o sininho de notificações, que me ajuda bastante, e ainda vocês ficam por dentro de todos os vídeos novos aqui do canal, tá bom? Um super beijo pra vocês, que Deus abençoe a semana de vocês, até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza